A vida na Inglaterra é muito mais difícil do que no Rio de Janeiro, a questão de mulher? Ah, no Rio tem mais mulher, né? Mas lá também tem umas cocotinhas feras lá. Quantos gols no Sardis faz o Sardis? Ah, uns 10 mais ou menos, né? Saiu há 4 anos atrás, ele vendia picolé aqui na cidade. Hoje tá aí sendo uma das estrelas da Premier League. Hoje tá aí os 6 grandes da Inglaterra interessados nele na casa. Fala galera do Vegazon, beleza? Olha só, neste final de semana, no sábado, dia 26, tem o super jogão beneficente aí do Richard Soandrade, jogador do World of War, Inglaterra. Eu sou o jogador Fluminense aqui no Brasil e veneciano. O Vegazon estava lá gravando tudo, papai. Começamos o Richardson e vimos o grande espetáculo. O negócio que rendeu cerca de 3 toneladas de alimento compressivo para instituições de caridade de famílias aqui de Nova Veneta. Isso é uma grande ação aí do veneciano Richardson, que ele trouxe vários amigos e lotou o estádio do meu Pedonasa Rocha. Prometeu 10 gols. E olha, deu show, hein? É, rapaz, homem é humilde. Atendeu todo mundo que estava no estádio, tirou foto com a galera, autografou camisa, homem é humilde. Começamos com o empresário dele também e falou um pouquinho do futuro do Richardson e de como ele é como profissional. Você sair da cidade assim meio que desconhecido, fazer história e voltar com a festa dessa com a torcida apoiando, com a família e vários amigos prestigiando, né? O que significa pra vocês? Ah, isso é tudo, né, cara? Isso aí é o reconhecimento, é... acho que é gratidão, vamos dizer assim, né, cara? Não tem palavras. Tem que cuidar bastante da cabeça dele, né? Pra muita mulherada, muita assédio, né? É, mas graças a Deus o Rick é um garoto fantástico, tem uma cabeça muito boa, muito centrado, muito trabalhador. Saiu há 4 anos atrás, ele vendia picolé aqui na cidade e hoje tá aí sendo uma das estrelas da Premier League. Hoje tá aí os 6 grandes da Inglaterra interessados nele, né, cara? O que é 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 o que Tabelou com o Daniel Duzan, jogando no Muitica dele, e meteu pra dentro. Friana teve ainda o seu papai, que eu esqueci o nome agora, que também fez o segundo gol da partida, rapaz. Agora como joga fácil o nosso ex-atacante do clube, é assim, fala sério pra tudo. Não tinha que ir lá, não tinha que abandonar, olha aí o toque, olha aí a chegada, olha a batida, e faturou! Um gol! Tardiu, olha a enfiada de bola para Richarlison, experimentou, bateu e faturou! Gol! Foram dois, falta mais um de fazer dez, né? Nossa, os caras não tocam a bola, mano! Quantos gols no ensaio de faz o bicho? Ah, uns dez mais ou menos, né? Não deu! Charles, no começo do jogo falou que ia fazer dez, fez dois, diminuiu o nível, também o nível dos caras que mandam a bola diminuiu também, né? Pô, os caras estavam fomeando aí, pô, não estavam passando a bola pra mim. O pessoal quer mostrar o talento deles aí, mas infelizmente eles não fizeram é nada. Primeira bola que você pegou fez, gol, cara? Como é que é isso? É um diferenciado, né? Claro, pô! Deu uma arrancada ali do meio de campo e consegui fazer um gol. Faltou dar passe pro Daniel fazer gol, cara? Ah, ele também me deu um passe ali e foi bem aí na partida. A vida na Inglaterra é mais difícil do que no Rio de Janeiro, questão de mulher? Ah, no Rio tem mais mulher, né? Mas lá também tem umas cocotinhas fera lá. Lá também tem umas cocotinhas fera lá. Como é que vai pra poder desembolar se não tem o inglês? Nada, tem muita brasileira morar lá. É, rapaz. É, o direct, né? O Tinder também funciona, funciona, funciona. Como é que é essa de sua cidade meio desconhecida e tal, como o seu próprio verdadeiro falou, vendendo picolé e hoje valendo milhões? Ah, é, pra mim é uma honra, né? Estar representando Norvenesse, não só a mim, mas como o Daniel também que estava aí e outros jogadores que irão sair. Estou muito feliz de estar participando desse evento aí e com certeza vou fazer mais nos próximos anos. Janela de transferência está próxima de abrir, muitas especulações estão vindo sobre ele. Fica na Inglaterra? Cara, acredito que sim. Acredito que sim, porque ele já está adaptado. O futebol inglês ali é a cara dele, se adaptou muito bem. O Richares é um atleta completo, cara. Se cuida, dorme cedo, se alimenta bem, não é de gandaia, não sai. Então é focado, o foco dele é 100%. E esse super jogaço contou com a participação da Prefeitura de Nova Inés, através da Secretaria de Esportes, a Rádio Cidade FM, a rádio que te faz feliz. Velasco Esportes, a empresa que já iniciou a carreira do Richares. E em transmissão, a rádio que está a TV, muitas vezes mais do que vocês estão vendo. É isso aí, galera. Se você gostou desse jogaço, deixa o seu like aí, curta a nossa campanha no Facebook, facebook.com.br TV Megazum. E, é claro, se inscreve no canal, curte, compartilhe com os amigos. E, é claro, segue a gente no Instagram, arroba TV Megazum. É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua audiência aí. Tchau, papai. Valeu, tchau, tchau.